...eisão pra gente estar aqui hoje. Vamos transformar na alegria. Vamos começar a saudar os do branco mar e o que está assistindo. Vamos tentar te passar a luz do meu mundo. Vamos para vocês, meu irmão. Fardados, fardados! Porrada! Porrada, porrada! Polícia! Polícia, para! Polícia! Isso, que acontece com a gente, acontece sempre com mulher e casal. Isso, que cada vez em frente não respeita a cor, pega o classe social. Isso, isso, isso. Polícia! 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 Fazer, valer, ser